Amor, quem que é esse aí que você tá brincando? Que que é isso? É papai Deixa eu ver Quem que é esse? O que é esse? Sou eu? Irmão, mas só Irmão? Nossa, irmão, ai meu Deus Só um beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho demorado, demorado Beijinho demorado, beijinho demorado Por favor Por favor Por favor Por favor Carol Dá um abraço para as minhas costas Fala um negócio para o irmão, olha aqui Por favor Você vai bater o pé ali, você vai cair Dá um bracinho, dá um bracinho, dá um bracinho Por favor Não Ajuda-me Por favor Pede ajuda para o pessoal Mostra para o irmão como é que ele pede ajuda, Carol A mão, como é que é a mão? Hoje eu quero calma o meu roupa Vai lá, ajuda o meu roupa Por favor, dá um bracinho Por favor Vai lá, calma o meu roupa Vai, calma o meu roupa Pega ela, filho Pega ela Pega ela Pega ela, filho Pega ela, filho Pega ela Pega ela Pega ela Olha, irmão Tu dá um bracinho Vai pegar a sua Pepe Não, ele não chupa o pepe, não O que é isso? Pepe é o meu roupa Para quem? Ah Aí ele para de chorar Mas tem que ser carinho também No meu roupa No meu roupa No meu roupa Ah Isso E o beijo? Aí, fala para ele Está tudo bem? Está bem Não chora 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 Pai 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 Você deu o pepe dele? Sim Mão, irmão Não chupa o pepe De quem que é aquela pepe ali? De quem que é aquela pepe? Sabe o que eu vou fazer com essa pepe? Vou jogar para o piu-piu Vamos jogar pepe para o piu-piu? Não Vamos Tadinho do piu-piu Não tem nenhuma pepe O que você acha, irmão? Vamos jogar para o piu-piu? Vamos jogar para o gato Ih, jogar para o gato Sai fora Sai fora Vamos jogar para o que? Então vamos jogar para o uau-au Sai fora Sai fora Passarinho Piu-piu Não Pá, mamãe Não Pirmão Não Pirmão pode dar VT? Para mim Nossa, pirmão pode Olha lá, ela só dá VT para o irmão Você não tinha saco, Carol Vou jogar para o uau-au Para o uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-